Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre globalização, o processo de globalização, características, impactos, causas, consequências, perfeito? Bom, primeiro ponto aqui, o conceito, o que é globalização, como a gente define globalização. Antes da gente falar do conceito propriamente dito, é importante a gente entender que globalização é um processo. Então, quando eu afirmo que globalização é um processo, eu estou dizendo que não ocorre num estalar de dedos. Globalização vai envolver diversos contextos históricos, diversas transformações econômicas, diversas transformações espaciais, tá? E isso vai criar o processo de globalização, tal como a gente tem hoje. E esse processo cada vez mais evoluindo, tá? Então, globalização, ela vai se dar a partir de integrações, né? Do ponto de vista cultural, ou seja, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, tá? Então, a globalização é a integração de todos esses pontos, tá? Envolvendo, claro, processos de integração. Bom, a gente tem o início do processo de globalização, é muito debatido, tá? Então, existem duas formas de enxergar esse processo de globalização. O processo de globalização, ele pode ser tido, né, como um processo mais recente, que ele vai envolver ali, principalmente, a aplicação de tecnologias e técnicas mais modernas que vão integrar o espaço geográfico, ou seja, quando a gente tem ali, né, meios de transporte, meios de informação muito mais fluídos pelo mundo, esse processo de globalização vai acontecer. Isso dentro de uma primeira perspectiva, tá? Dentro de uma segunda perspectiva, a gente tem o processo de globalização acontecendo ali como as grandes navegações, tá? Quando a gente tem, né, a ocupação de áreas marginais da Europa, tranquilo? Então, por exemplo, os processos de colonização, alguns pesquisadores já enxergam aquilo ali como sendo o pontapé inicial do processo de globalização. O fato é, a gente tem um conceito que determina uma integração cultural, que é chamado de mundialização, tá? Então, mundialização, ela envolve aspectos culturais, perfeito? Ou seja, quando a gente tem o deslocamento, né, a chegada de portugueses, por exemplo, aqui, né, no período colonial, né, e a gente tem uma mudança cultural no nosso território, onde a gente vai adotar ali as plantations, né, onde a gente vai adotar ali um modo de produção voltado para atender as necessidades da metrópole, a gente tem uma mudança de perspectiva cultural, tá? Então, a gente tem, cada vez mais, a chegada de uma cultura europeia, tá? Pautada num modo de produção, pautada num modo de comportamento social, chegando nas colônias, beleza? Então, esse é o processo de mundialização. A globalização, ela não é só o processo de integração cultural, ela envolve também uma integração econômica, beleza? A gente tem a intensificação, é claro, ela vai se dar, a intensificação desse processo de globalização, ela vai se dar, é claro, a partir, né, do aprimoramento tecnológico, então, quanto maior a integração do mundo por conta de melhorias tecnológicas em transportes, por exemplo, a gente vai ter esse mundo, né, se aproximando, essas relações se estreitando. Por exemplo, eu, tá, se tivesse nascido há 70 anos, há 80 anos atrás, eu não conseguiria estar executando esse processo aqui com vocês, beleza? Esse processo de gravação de aula do nosso curso, e vocês assistirem a aula de vocês, né, podendo estar no meio, se deslocando com o transporte público, isso vai acontecer por conta de processos de integração do espaço geográfico, beleza? Que vai possibilitar o que a gente chama, dentro da geografia, compressão do espaço-tempo, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Ou seja, as nossas relações, as nossas interações, elas se tornam muito mais próximas. Pensem vocês, por exemplo, né, que no período de grandes navegações, se uma pessoa que tivesse estabelecido aqui, né, num período, por exemplo, de colonização do território, né, do que viria a ser o Brasil, a gente tem ali uma pessoa querendo se comunicar com uma pessoa na Europa, aquilo ali demandaria um tempo de viagem, né, da embarcação. Hoje, existe a possibilidade de você mandar um e-mail, de mandar, né, um WhatsApp, depende do seu interesse, depende do que você quer. Então, existe maior fluidez. E essa fluidez, ela vai se dar, tá? A partir de uma aproximação. Um outro ponto importante, é que a gente tem uma intensificação com a expansão do neoliberalismo. A gente tem vídeo falando sobre o que é neoliberalismo aqui no curso, tá? O neoliberalismo, o Estado, né, ele vai se tornar participativo em setores pontuais da economia. Ou seja, ele vai permitir maior fluidez, maior integração econômica, maior integração social, tá, entre países. Por exemplo, quando a gente pega a União Europeia, na União Europeia, existe o chamado espaço Schengen. O espaço Schengen, a gente tem um vídeo falando sobre isso, tá? Então, dá uma assistida lá, blocos econômicos. A gente tem o chamado espaço Schengen. O espaço Schengen é o espaço de livre circulação de pessoas dentro do território, né, da União Europeia, tá? Em países que assinaram esse acordo, beleza? Isso vai possibilitar o quê? Maior fluidez. O Estado que se retrai, né, do ponto de vista de controle territorial, ele só vai controlar, ele só vai ser assistencialista, tá? Ele vai possibilitar com que pessoas se desloquem mais facilmente por ele. Com que capitais, né, com dinheiro, se desloquem mais facilmente. Com serviços se deslocando mais facilmente, beleza? Então, o neoliberalismo, ele também vai intensificar o processo de globalização. A gente tem aqui os agentes da globalização. Transnacionalização da economia, a dispersão de multinacionais pelo mundo, ela vai possibilitar, tá? Por exemplo, com que a gente consuma aqui no Brasil um produto que é originário, por exemplo, dos Estados Unidos, que culturalmente ele não foi gerado aqui no Brasil. foi gerado em outro país, tá? O modo de pensar aquele produto. A gente vai ter também, né, uma maior integração, por exemplo, você pode ter o seu celular, né, com a matéria-prima extraída de um determinado local, né, com um microchip produzido em determinado local, e a montagem final desse celular em um outro país. Isso é o quê? Uma integração produtiva. Isso envolve o processo de globalização. A gente tem a tecnologia da informação muito atuante. A tecnologia da informação, tá? Vai ser o que possibilita a gente, por exemplo, entender a moda em um determinado local, e a partir disso, querer comprar aquele produto, tá? O interesse em determinado consumo. Então, a tecnologia da informação também é fundamental. Além dessa tecnologia da informação permitir que essas indústrias se desloquem, tá? Então, para uma indústria que está produzindo um determinado produto e precisa de uma matéria-prima, de uma outra área do mundo se conectarem, né, esses locais distantes se conectarem, a gente precisa de tecnologia da informação. Um outro ponto importante são os blocos econômicos. Os blocos econômicos são organizações onde países ali, né, vão se estruturar em prol de uma cooperação econômica, tá? Então, aqui a gente também tem, né, um agente da globalização, uma forma de globalização atuando numa integração econômica entre países. Exemplo disso, o euro, né, em países que adotam essa moeda na União Europeia, tá? É uma moeda única. Então, a gente tem uma integração entre esses países que adotam essa única moeda. Impactos da globalização em escala global, tá? A globalização, ela vai possibilitar com que a gente tenha, né, as culturas dos países centrais se desenvolvendo nesses países, né, periféricos, por exemplo, América Latina, Ásia, tá? África, né, nesses continentes ali, mas da periferia do capitalismo, tá? Por que isso? Porque há uma necessidade de expansão do mercado consumidor. E aí eu preciso fazer com que essas regiões do mundo, onde a gente tem esses países que até então não consumiam de maneira tão intensa o produto desses países centrais, consumirem, tá? Isso vai se dar a partir de transformações, de mudanças culturais. Então, dentro desse ponto de vista, surge o que a gente chama de imperialismo cultural, onde esses países centrais, eles vão criar uma condição ali, uma hierarquia ali, tá? E uma relação de dominação, onde o que é produzido nesses países vai ser fundamental para esses países periféricos, para esses países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, tá? Dentro de um ponto de vista comercial, beleza? Um outro ponto aqui da globalização são as disparidades regionais. A transnacionalização da economia vai possibilitar essas disparidades regionais. Os países centrais, eles vão acumular cada vez mais capital e os países periféricos cada vez mais submetidos às relações de dominação com os países centrais, tá? Com os interesses dos países centrais. A gente também vai ter aqui, do ponto de vista, novas fronteiras surgindo, fronteiras de comércio, tá? Novas fronteiras se perdendo, melhor dizendo, para intensificar o comércio, tá? Mas a gente vai ter novas fronteiras surgindo, como, por exemplo, né? Uma pessoa que é pobre, ela está à margem desse processo de globalização. Ou seja, ela não está inserida dentro desse processo global. Então, a gente tem uma fronteira ali, por exemplo, muito bem estabelecida pelo consumo. A gente tem o caso, por exemplo, do México, tá? Estados Unidos envia produto para o México visando o mercado consumidor mexicano. Mas o mexicano, ele não tem facilidade de entrada, tá? Nos Estados Unidos. Essa fronteira que vai surgir ali, que vai se intensificar, ela está pautada no setor financeiro, na capacidade financeira, tá? Da pessoa. Se você tem grana, você consegue superar essa fronteira, essa barreira. Se você não tem, você não consegue. A gente tem aqui, tá? Do ponto de vista lá de integração, que eu falei, e isso aqui, né? É uma perspectiva lá de encurtamento do espaço-tempo, tá? Que a gente adota na geografia. Se a gente for parar para pensar, na parte superior dessa imagem, a gente tem, né? Um mundo representado de maneira maior. Isso por conta da menor integração do espaço geográfico. E a gente vê, conforme a gente tem um tempo mais recente, né? Um tempo histórico mais recente, a gente consegue perceber que o planeta Terra, ele vai se reduzindo, basicamente, por conta dessa intensa integração. E isso envolve o processo de globalização. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.